Você que acompanha o Santa Cruz Online na noite deste sábado, infelizmente um acidente com vítima fatal aconteceu no perímetro urbano de Santa Cruz do Capibaribe. O fato aconteceu no bairro Malaquias Cardoso, divide com o bairro Neco Aragão, onde um cidadão, até então identificado apenas pelo apelido, o Cupim, como é mais conhecido, ele estava em uma Honda CGFan 150 de cor vermelha, onde acabou colidindo neste muro aqui. A moto está bem ali na frente, a equipe do SAMU já está aqui no local, tentou reanimar a vítima, mas infelizmente não obteve êxito e a vítima acabou falecendo. Nós nos encontramos aqui no local, aguardando a chegada da Polícia Civil, que realizará o levantamento cadavérico. Há muitos rumores nessa questão deste acidente, parentes já estão aqui no local. A vítima, segundo as informações, exidia aqui próximo onde aconteceu o acidente, possivelmente, alguns acreditam que ele possivelmente estaria com sintomas de embriaguez. Deixa eu conversar aqui, tu é irmão dele, deixa eu só pegar aqui o nome da vítima, o irmão dele está aqui. A vítima é identificada por Genilson Bernardo da Silva. Enfim, como é que você ficou sabendo aí desse fato lamentável, onde o seu irmão acabou perdendo a vida nesse trágico acidente aqui em Santa Cruz? Eu estava ali no bar, bebendo, aí fiquei sabendo que meu irmão tinha batido no muro aí e tinha falecido. Eu digo mentira, aí eu vim para cá, quando eu cheguei aqui ele já estava sem vida já. Como é teu nome? O teu nome? Danilo Fortunato de Lima. Ô Danilo, vocês estavam bebendo juntos? Não, não, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando? Estava. Você tem informação se ele havia ingerido bebida alcoólica no dia de hoje? Não, não tem. Aí é o que eu não tenho. Você não sabe? Não sei. Agora, onde ele bateu aqui, na quina desse muro, perdeu a vida, quebrou o pescoço, segundo os paramétricos aí do SAMU. Foi. Agora, isso aqui é um negócio errado, que está sem sinalização. Normalmente, o homem podia pintar de branco. O homem podia pintar de branco, né, né? Para ver para o povo que viesse ver, né? É, porque vocês acreditam, né, que houve o ofuscamento, né, por conta da escuridão, ele não conseguiu ver esse muro. Foi. Foi. Aconteceu tudo isso aí. Você tem informação se a motocicleta dele, o farol, estava acendido normalmente, tudo direitinho? Estava acendido. O povo aí que eu vi comentaram que estava acendido de tudo. Agora, Danilo, acho que ele vinha em alta velocidade, né, para uma pancada dessa. Ah, uma pancada dessa para acontecer um negócio dele, ele vinha em alta velocidade para acontecer isso, para levar ele a óbito. Porque se ele tivesse batido e vinha devagar, não tinha acontecido isso. Aí, ô Danilo, qual foi a última vez que você viu o seu irmão? Foi hoje. Conversei com ele hoje tudo, antes de ele ir trabalhar. Conversou numa boa? Aí conversou numa boa, ele foi trabalhar, aí. E agora o que eu peguei, saía. Ele era o mais velho da família? Era. Ele tinha quantos anos? 33. 33 anos? Era. Agora, esperar a Polícia Civil, né, que está vindo, para realizar o levantamento cadavérico. Turma, e como é que está a situação? Está em casa, está dormindo, ela não sabe de nada, não. Não sabe de nada ainda? Não. Tem que preparar, né? É. São quantos irmãos, vocês? Oito. Tá bom, Danilo, a gente agradece. Infelizmente, lamentar, né, eu conheço você, você é um cara trabalhador também, junto com o seu irmão. Mas, felizmente, é a vida, né, que nos prega coisas desse tipo. É. É tudo que... Pronto, caiu. A esperança que tem agora. Ok. Onde ele acabou batendo aqui nesse muro, onde, infelizmente, não resistiu as falhas, né, não resistiu e faleceu aqui no local, no perímetro urbano de Santa Cruz do Caparibe. A equipe do São Mundo, como já falei, encontra-se aqui no local, tentou realizar os procedimentos e estão aguardando agora a chegada da Polícia Civil responsável pelo levantamento cadavérico. Os agentes de trânsito também já estão aqui no local e, na verdade, estão realizando aí todos os seus trabalhos, onde aguardará a Polícia Civil justamente para realizar o levantamento cadavérico, encaminhar o corpo para a delegacia, para de lá ser conduzido para o IML na cidade de Caruaru, onde lá será realizado o exame. A gente tem um antenatoscópio e vai ser liberado o corpo, né, para os familiares realizar o sepultamento. Qualquer novidade, eu volto a qualquer momento com mais informações sobre este acidente que aconteceu na PE... na PE não, criatura. Que aconteceu aqui no perímetro urbano de Santa Cruz do Caparibe, na capital das confecções. Um abraço e a gente se encontra. Um abraço e a gente se encontra. Um abraço e a gente se encontra. Um abraço e a gente se encontra.